E aí pessoal, aqui é o Rodrigo Bonadio, tô desfilando pela Ana Paula Osório aqui no Capital Fashion Week e mandando um abraço pra todos os leitores do Finíssimo. Olá Finíssimos, aqui é a Ana Paula Osório, eu tô entrando agora na passarela com a coleção Now, que eu me inspirei nas embarcações e venho também com as carrancas que são usadas nas prós das embarcações. Então meu tema é esse, é um tema náutico, os materiais que eu tô usando são materiais naturais, de linho, algodão e vem com uma modelagem super confortável, solta, as cores são pastéis, claras, então é assim, bem alto o verão. É uma coleção masculina e tô entrando agora com infantil masculino e essa coleção é pra homens espojados, mas ao mesmo tempo são elegantes. Bom, espero que gostem e curtem bastante esse Alto Verão 2011 comigo. E aí Bom, espero que gostem e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Bom, espero que gostem e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Bom, espero que gostem e se inscreva no canal. Bom, espero que gostem e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Bom, espero que gostem e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Bom, espero que gostem e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Bom, espero que gostem e se inscreva no canal e se inscreva no canal.